Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo e eu quero mostrar para vocês aqui o iPhone 11 na cor purple, tá? As minhas impressões sobre este iPhone, né? As laterais dele é assim um purple, né? Um pouco mais fosco e aqui por causa do vidro, né? Aí ficou mais brilhoso, chamando mais atenção, mas eu achei muito bonito essa cor, muito bacana, não é aquela cor forte, não é aquela cor enjoativa E assim, ao mesmo tempo que ela é discreta, ela também acaba chamando um pouco a atenção, sabe? Que ele ficou entre meio as duas coisas, né? Não é muito discreto, também não é chamativo Mas, na minha opinião, assim, o tom dessa cor ficou bem ideal para o aparelho, ó Realmente ficou muito bonito Muitas pessoas falam, ah, mas vai colocar uma case, vai esconder, mas eu costumo usar case transparente Por isso que eu gosto de falar das cores, sempre de silicone, né? Não adianta comprar um aparelho bonito, depois você tampa, acaba o design do aparelho Essa é a minha opinião, é claro, eu respeito a de cada um de vocês Mas, na minha opinião, ele é muito bonito, sim Eu compraria sem medo, sem medo de se arrepender depois Realmente, essa cor ficou muito bonita Então, o vídeo é esse Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito Nos segue nas redes sociais E nunca esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos, fiquem com Deus